Oi, eu sou a Gabi e eu tô de volta, a gente vai começar a ter vídeo das pautas quentes de novo e se você quiser saber da minha viagem como foi, fica tranquilo que vai ter vídeo mostrando os parques lá de Orlando então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber notificação quando eu soltar esses vídeos e todos os outros que ainda tem pra sair aqui no canal, né? E hoje eu tô aqui pra falar da nova série da Amazon Prime Video que chama Carnival Row Já faz um tempinho que ela estreou, mas eu tava viajando, então eu tô vindo aqui hoje pra poder falar dela porque desde que saiu o primeiro teaser eu já me apaixonei pela série sem saber a trama direito, porque o primeiro teaser não falava nada, né? Então quando eu assisti eu me encantei 100% por esse mundo de Carnival Row e eu precisava vir aqui falar dele pra vocês A história não poderia ser mais a minha cara, na minha humilde opinião, né? Porque ela vai mostrar criaturas fantásticas, né? Seres fantásticos E vai ter um mistério aí pra resolver numa pegada meio CSI Então a gente juntou duas coisas que eu amo muito E a série é linda, tipo, a estética dela é muito bonita Figurino, cenário, maquiagem, tá tudo muito bonito, muito bem feito O roteiro também tá muito bom, eu achei ele muito, tipo, certinho, assim No começo parece que os núcleos são muito separados, muito distintos e você não vai ver ele se cruzando durante a história Mas quando vai chegando no final da primeira temporada você vê um núcleo sendo ligado a outro, que é ligado a outro, que é ligado a outro e você vê que tá tudo uma grande coisa só e, tipo, a cabeça explode e você fica Caramba! Por essa eu não esperava Então eu achei muito bom, apesar desse começo ser meio várias coisas soltas Quando vai costurando essa trama toda aí, fica incrível O resultado final da primeira temporada tá maravilhoso Eu, particularmente, amei, porque eu já tava esperando muito, né? Então, assim, eu tava com muita expectativa pra ver essa série E ela não me decepcionou em nenhum ponto O que eu acho que poderia melhorar é mostrar um pouco mais desse mundo mágico, né? Desse mundo fantástico que eles criaram Então falar um pouco mais das criaturas que existem nesse mundo De onde elas vieram, por que elas saíram da terra delas pra ir pra terra dos homens Na série eles meio que explicam, né? Que tá tendo uma guerra lá na terra das criaturas mágicas E que por isso elas tão se refugiando na terra dos humanos Mas não explica muito bem isso Tem esse negócio do pacto que não é explicado Então eu fiquei muito curiosa pra saber, tipo, são humanos também Ou é outro tipo de criatura mágica, esse tal de pacto aí Por que que eles tão invadindo e matando tanto essas criaturas mágicas? Qual que é a intenção deles? Então isso é uma coisa que eu espero que eles explorem na próxima temporada Que já tá confirmada ainda bem Mas de resto, pra mim foi perfeito Eu achei que foi muito bem construída Então um pouquinho de spoiler aqui Se você já assistiu a série, continua assistindo Pra me contar se você concorda, se você gostou, não gostou Se você ainda não assistiu Carnival Row, assiste essa série Porque ela é muito boa E também assiste ao vídeo aqui Porque eu não vou dar spoiler de tudo que acontece Só um spoilerzinho rápido aqui pra instigar ainda mais a sua vontade de assistir a série Então a gente tem os protagonistas, que é a Vignette Que é uma fada interpretada pela Cara Delevingne E a gente tem um humano, que é o Filo Ele é um investigador, ele é o inspetor da cidade Que é interpretado pelo Orlando Bloom Eles são um casal, ou eram um casal Que eles se conheceram cerca de sete anos antes do tempo que a série se passa Eles se conheceram durante a guerra Eles se envolveram, tiveram um relacionamento E o Filo acabou indo embora, largando a Vignette Por motivos sérios, né? Por motivos com boa intenção E aí a gente vê a Vignette depois de sete anos saindo da terra dela E indo pra terra dos humanos E reencontrando o Filo Achando que ele tava morto, né? Então ela tem um choque quando descobre que ele tá vivo Então tem essa trama aí do romance dos dois Que é uma coisa que vai ficar todos os episódios Nesse vai, não vai, vai, não vai Eu particularmente, desde o primeiro teaser Eu já tava shippando muito eles Então eu tava muito tipo Vai, 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 se beijem seus lindos Mas fica nesse vai, não vai dos dois aí por um bom tempo E fica dando essa instigada aí nos fãs Tipo, e aí, vai, não vai, qual que é? Como eu disse, o Filo, ele é um investigador da polícia, né? E ele tá investigando o crime contra essas criaturas mágicas Que tem um cara solto aí É tipo o Jack Estripador, ele até chama Jack Que tá matando criaturas mágicas Mas esse crime, ele é resolvido rapidinho Porque ele não é o principal foco do CSI Carnival Row O foco é um monstro que ninguém sabe o que é E tem que descobrir por que ele tá matando Tanto criaturas mágicas quanto humanos E qual é a ligação das vítimas desse monstro Quem é esse monstro O que é esse monstro E o que que tá acontecendo ali, né? Por que que esse ser tá ali na cidade Causando todos esses crimes E conforme o Filo vai investigando Ele vai descobrindo mais coisas do passado dele Porque ele é órfão Então ele começa a descobrir coisas do passado dele Que ele não sabia E a gente vai descobrindo junto com ele Então tem esse mistério aí por trás também De quem é o Filo Pra gente resolver durante a temporada O que eu achei muito interessante Porque cria esse mistério em torno do personagem E é justamente ele que vai ligar todos os núcleos da temporada E vai ficando mais interessante Porque conforme você vai descobrindo Você vai juntando os pontos ali E aí na cena seguinte você já descobre que você juntou o ponto certo Ou você juntou errado E aí você rejunta pra tentar entender melhor o que tá acontecendo ali Então assim, eu achei muito bem construída essa teia da série Essa teia dessa trama E ficou muito bem Nossa, eu achei sensacional Um dos núcleos que mostra também em Carnival Row É da alta sociedade dos humanos E como eles são preconceituosos com as criaturas mágicas Esse núcleo é mais focado na Imogen Com o irmão dela, o Ezra E chega um Puck lá na vila deles Que é onde estão os ricos e tudo mais Os Pucks são tipo faunos Só que Puck é um nome pejorativo Pra chamar os faunos lá Mas chega um ali nesse bairro super chique Super caro, super rico da cidade E todo mundo fica julgando ele Tipo, ai, o que esse cara tá fazendo aqui O que esse Puck tá fazendo aqui, né E ele sofre um puta preconceito Que nem todas as outras criaturas mágicas lá Só que ele quer entrar no ciclo social ali Porque ele tem grana E ele pode frequentar os lugares que os ricos frequentam Só que os ricos não querem a presença dele lá Então a Imogen começa a tentar se envolver com ele Por conta de dinheiro Porque a família dela tá precisando E ela acaba mudando a cabeça dela E eu achei isso muito legal Apesar de eu desconfiar dela um pouquinho ainda Porque ela é muito preconceituosa no começo E aí você vê ela mudando conforme ela vai conhecendo ele e tudo mais Você vê ela se transformando ali Mas eu ainda tenho as minhas dúvidas Porque foi uma transformação muito rápida na minha opinião Não julgando ela, claro, né Vamos ver na próxima temporada se foi uma transformação sincera Mas eu gostei muito de ver essa evolução dela E como ela começa a sofrer preconceito dos outros ricos Por estar andando com esse punk E um outro núcleo também vai mostrar a política desse mundo Da terra dos humanos Como que funciona Tem o chanceler e tudo mais E eu achei legal uma parte que a Sophie Que é uma personagem negra Ela vai falar como os antepassados dela Sofreram todo o preconceito Que as criaturas mágicas sofrem hoje em dia Por serem negros Mas hoje em dia os negros são aceitos na sociedade E aí elas perguntam se um dia as criaturas mágicas Vão chegar nesse ponto também De serem aceitas pela sociedade e tudo mais Mas eu achei muito interessante eles terem deixado isso Tão palpável pra trazer pra nossa realidade Tanto que assim, até no final da série Tem um muro que vai separar as criaturas mágicas dos humanos Então assim, é muito o que a gente vive assim, sabe Então eu achei muito interessante eles terem colocado isso na série Pra mostrar de uma forma diferente O que acontece no dia a dia E quando você coloca, tipo, na pele do outro Na pele de uma criatura mágica que não existe Você pode achar muito, tipo Ai não, é só fantasia Mas se você põe o pé no chão Você para e pensa, tipo Pera, não é só fantasia E aí chega esse discurso da Sophie Pra mostrar justamente que não é só fantasia Na série os negros sofreram preconceito e racismo no passado Mas hoje em dia são as criaturas mágicas que sofrem isso Então assim, é pra gente aqui, fora da série Parar e pensar um pouquinho E aí, o que a gente tá fazendo? Cadê a nossa consciência coletiva? O nosso amor ao próximo? A nossa empatia? Então eu gostei muito, muito, muito Que isso foi muito abordado na série A gente vê muito as criaturas mágicas sofrendo preconceito ali Elas só conseguem empregos mais baixos, assim, né Tipo, são faxineiras São prostitutas, são... Eu vi centauro carregando carroça como se fosse cavalo Então assim, eles não conseguem chegar num padrão bom de vida E quando um chega num padrão bom de vida Que é o Sr. Agrius Ele vai sofrer mais preconceito do que os outros que estão lá embaixo na sociedade Então eu adorei que a série fez isso Botou esse paralelo, tipo, dando soco no estômago, assim Tipo, a realidade é essa E eu acho que fica essa maior mensagem, assim, que a série passa Porque, tipo, tem a parte do romance Tem a parte do CSI que eu falei Das investigações Tem parte de crime e tudo mais Mas essa parte foi a que mais me pegou, assim Que me deixou mais pensativa E eu acho que essa era a intenção de Carnival Row Deixar a gente pensativa E, pô, vamos trazer isso pra nossa realidade E tentar mudar o rumo das coisas aqui, sabe? Esse pra mim é um dos principais motivos pra você assistir Carnival Row agora Mas se você quiser outros, eu já falei aqui vários Tem romance, tem investigação É linda a série Ela tem uma pegada, assim, meio Sherlock Holmes Meio 1800, eu imagino que seja Um negócio assim Tem criaturas mágicas A fotografia é linda O figurino é lindo Os efeitos são lindos Ver as fadas voando é uma coisa muito bonita As maquiagens de todos também Então, assim, é uma série muito linda Tem um roteiro muito bom Muito consistente Como eu falei Ela começa meio... Você fica meio perdida, assim Mas depois você vai engatando uma coisa na outra E você vai costurando a trama E fica um negócio lindo A próxima temporada eu espero que mostre um pouco mais Desse lado das criaturas mágicas, né? Tipo, de onde elas vêm Qual que é o que está acontecendo na terra delas O que é o pacto Quais são todas as criaturas que existem Porque eles não falam quais são as criaturas, né? Você vai pegando uma ou outra ali na série Então se você não tem um olhar tão atento assim Talvez você perca alguma criatura E eu quero ver mais de Filo e Vinhete Que eles são maravilhosos A Vinhete, inclusive, ela é bi É o que eu achei muito legal também De eles terem colocado aí na série Uma personagem LGBT como protagonista E falando nela A Cara Delevingne merece muitos parabéns Porque eu nunca vi essa mulher atuando tão bem na vida Sério, ela me surpreendeu Eu fiquei chocada A Cara tá sensacional Eu acredito que ela vai melhorar ainda mais Pra próxima temporada Mas eu achei ela incrível Tá estupenda como atriz Eu amei Sério, eu amei Carnival Row É uma série perfeita, sem defeitos Me conta aqui nos comentários Se você já assistiu Se você gostou Se você não gostou O que você preferiu da série Personagens preferidos E tudo mais O que você espera pra próxima temporada Não esquece de se inscrever aqui no meu canal E ativar o sininho Pra receber notificação Sempre que eu soltar vídeo novo E também de deixar o seu like Aqui nesse vídeo Porque me ajuda muito Muito mesmo E até a próxima Tchau